Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde lançou hoje um projeto de educação sexual para quem usa aplicativo de relacionamento voltado ao público gay No período dos Jogos Olímpicos, vão ser divulgadas informações online sobre prevenção, teste e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Profissionais que vão atender turistas durante as Olimpíadas receberam certificados de qualificação. Eles fizeram curso pela internet para atender melhor quem vai visitar as cidades que terão Jogos Olímpicos. João Pedro Neto traz os detalhes para a gente do Palácio do Planalto. João Pedro, boa tarde. Oi Daniela, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, esse curso online recebeu mais de 8 mil inscrições de profissionais ligados ao setor de hospedagem, de turismo, também ambulantes, quiosqueiros, entre outros profissionais para qualificação no atendimento de turistas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os 100 primeiros profissionais que concluíram esse curso já receberam essa semana os certificados de conclusão nessa capacitação. Esse curso tem 80 horas de duração e é voltado para as cidades que vão receber partidas do torneio de futebol durante os Jogos. Além do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Essa qualificação aí, ela tem 81 capítulos e aborda diversos temas aí, além da questão da hotelaria, por exemplo, tem a questão da manipulação segura de alimentos, o combate à exploração sexual de crianças e de adolescentes, também a comunicação em inglês, entre outros temas. Esse curso é resultado de um investimento aí de quase 6 milhões de reais do Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e também em parceria com a RioTour, a empresa de turismo do município do Rio de Janeiro. Tudo isso por meio da plataforma canal Braços Abertos do Ministério do Turismo. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Mais infraestrutura para conhecer a maior floresta urbana do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, também chamado de Complexo das Paineiras, ganhou um novo centro de visitantes. O projeto reforça as obras feitas no Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Para receber melhor os mais de 3 milhões de visitantes por ano no Parque da Tijuca, foi criado um centro de visitantes com espaço gastronômico, sinalização, loja, salão de exposições e uma nova bilheteria para o Corcovado. A inauguração contou com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. A ideia é que o visitante possa apreciar as belezas naturais, mas também conheça mais sobre as unidades de conservação. Dá mais conforto para os nossos visitantes do Corcovado, mas muito mais do que isso, a gente quer trazer esse visitante, que é o turista que vem para o Brasil, considerando o Corcovado um programa obrigatório, e mostrar para ele o que é o Parque Nacional da Tijuca, o que é esse patrimônio ambiental, a importância dos serviços ambientais que os parques nacionais prestam, e cumprir uma função de ser um portal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O ministro do Meio Ambiente disse que a inauguração vem em um momento oportuno, onde milhares de turistas vão estar no Rio de Janeiro acompanhando as Olimpíadas. É um momento olímpico, nós estamos com turistas de todo o mundo aqui, o Rio se tornou realmente uma caixa de ressonância global nesse momento, e acho que a inauguração desse centro de visitação moderno, que dá informações não só sobre esse parque, mas dá informações sobre meio ambiente, dá informações sobre outras unidades de conservação, é muito importante. Contribuir para a preservação do meio ambiente, ajudar em pesquisas, essas são algumas das experiências que o programa de voluntariado do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade oferece. A reportagem é de Gabriela Noronha. Doar parte do seu tempo, trabalho e talento para melhorar a vida de todos, são os voluntários. No caso de Betânia, a motivação foi o amor pela natureza e a vontade de preservar o meio ambiente. Ela trabalhou por cerca de um ano no Parque Nacional de Brasília. É uma atividade que você tem a oportunidade de conscientizar as pessoas, educar as pessoas, é um trabalho de formiguinha ali para ajudar as pessoas a entenderem a importância do cuidado com o meio ambiente. O Parque Nacional de Brasília é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Conhecido pelas piscinas de águas naturais, a unidade abriga cerca de 42 mil hectares de vegetação e animais típicos do cerrado. Então a gente acabava sendo um elo entre a unidade e os visitantes, trabalhando de uma forma coletiva essa questão da sociedade integrada à unidade de conservação. A procura pelo trabalho voluntário em unidades de conservação como o Parque Nacional de Brasília é grande. Desde 2009, segundo o ICMBio, mais de 5 mil voluntários já passaram pelo Instituto. Para atender melhor os voluntários, o ICMBio lançou este mês um novo programa. Agora, além de atuar em unidades de conservação, eles poderão trabalhar nas coordenações regionais e na sede do Instituto em Brasília. A gente ampliou os eixos temáticos que os voluntários podem atuar. Então agora a gente pode ter voluntário atuando nas áreas de comunicação, de administração, pode ter voluntário atuando aqui na sede, na coordenação regional. A gente simplificou alguns procedimentos burocráticos e a gente começou a ter uma postura mais ativa de apoiar os gestores na recepção desses voluntários. A ideia é aumentar ainda mais o interesse pelo voluntariado. Esse ano a gente tem uma expectativa de pelo menos 1.500 voluntários e uma expectativa de que isso cresça para 3 mil voluntários no ano que vem. Todas as informações sobre o programa de voluntariado do ICMBio estão na internet em icmbio.gov.br Produtores rurais do Rio Grande do Sul que tiveram perdas nas lavouras por problemas climáticos vão ter a dívida renegociada. O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação de parcelas vencidas ou que vão vencer este ano. A medida se aplica aos produtores de soja de municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública por causa de chuvas que atingiram o Estado no ano passado. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Boa tarde para você. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Boa tarde para você.